Seguinte pessoal, ninguém colocava fé, eu mesma não colocava fé de ver o Elon Musk comprando aí esse Twitter, mas aconteceu. E com a ajuda da Binance que entrou com 500 milhões de dólares para essa compra. E tem mais, o Elon Musk já entrou aí demitindo meio mundo de funcionários e vamos entender melhor o que aconteceu e quais são as previsões para o futuro. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso vai ajudar esse canal a crescer com toda certeza. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, após a conclusão da compra do Twitter por Elon Musk, Shopping Zao ou Sizi comentou que uma transferência de meio bilhão de dólares foi realizada há dois dias, dando a entender que a Binance ajudou na aquisição da rede social. O montante já estava preparado desde maio desse ano, segundo o documento encontrado no site da SEC, mas não havia sido enviado por conta de atrasos na negociação. Nesse mesmo documento aparecem outras gigantes do setor, como a Andrewson Horowitz e a Sequoia, com outros 400 milhões e 800 milhões, respectivamente. Embora não existam informações públicas, é possível que as mesmas também tenham ajudado Musk nessa semana. As informações sobre o apoio da Binance à Elon Musk foram confirmadas pelo próprio CEO da corretora, o Sizi. Entretanto, sua fala indica que outra pessoa ficou encarregada pela transferência. Nosso estagiário disse que transferimos 500 milhões há dois dias, provavelmente quando me perguntaram sobre o Elon Musk e o Twitter. E no total, estima-se que Musk desembolsou 44 bilhões, precisando tomar empréstimos de diversas empresas, mesmo sendo o homem mais rico do mundo. Segundo rumores, Elon Musk já começou uma limpeza no Twitter, com destaque à CNN, a ponto que o bilionário demitiu até mesmo Paragraal, um indiano que assumiu o posto de CEO após Jack Dorsey abandonar o cargo em novembro do ano passado. E bom, pessoal, o Twitter é um grande veículo de informação, principalmente para o universo cripto. A Tesla, vulgo Elon Musk, tem aí cerca de 10 mil bitcoins e através dessa informação a gente nota que ele acredita pelo menos minimamente no bitcoin, apesar de ter se desfeito de alguns bitcoins há algum tempo atrás. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas o Sizi gosta tanto assim do Twitter? E eu te digo que não é questão de gostar ou não gostar. Mas de alguma forma ele deve estar percebendo aí um grande potencial de entrada cripto lá dentro. Um dono pro cripto e um grande investimento da maior corretora de criptomoedas do mundo pode ter certeza que alguma coisa vem daí. Venda de criptomoedas, anúncios de criptomoedas, enfim, alguma coisa vem daí e vai chegar para milhões. E é isso, pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.